Distribuição Network Oi, Pete. Let's find out. Muito bem, Pete. Tempo como sempre. Sempre foi assim. Eu aqui não consigo nem pescar um peixe gato ou atirar num búfalo. Agora veja você. Você tem sorte, correndo pelo país o tempo todo, vendo o mundo. Há pouco vi os bravos arápagos. Três deles. É, tá aí um problema. Eles geralmente estão em grupo. Na minha opinião, a causa dessas hostilidades com os índios foi uma vaca leiteira. Pra mim está mais do que claro. Os índios roubaram a tal vaca do exército dos Estados Unidos. E um tenente nervosinho exigiu a vida do ladrão. A tribo naturalmente recusou-se a entregar em tênis. E o que foi que o exército fez? Ele abriu fogo e deixou numa porção de índios mortos e feridos. Alguns anos antes de eu conhecer o Peter, antes de trabalhar para o Pony Express, ele morava no território de Nebraska, ao norte do rio Platt, onde o pai dele dirigia uma casa de comércio. Ficava na trilha dos imigrantes e era um dos pequenos pontos onde o crescente número de viajantes que rumava para o norte cansados de sua longa viagem, podiam parar, se abastecer de suprimentos e descansarem com seus animais com relativa segurança. As tarefas de Peter eram iguais às de todo rapaz de 15 anos. Ajudar sua mãe e avó e trabalhar com seu pai em pé de igualdade com ele. E haviam os seus amigos Adam e Buck, o velho amigo Buck. Mas esta é a história de Peter Land durante a sua mocidade. Parece que já está bom, mãe. Ótimo. Se você fosse o melhor alfaiate lá em Siracusa ou na cidade de Nova York, eu duvido que conseguisse um caimento melhor. Só falta a bainha. Transforma o rapaz num maricas. Eu não quero que Peter fique de novo com a garganta inflamada nesse inverno. Ele vai ficar com a blusa de lã ou não? O inverno será rigoroso, sinto isso nos ossos. Temos de cuidar dos imigrantes, Peter. Se a sua mãe nos deixar ir embora. Vá, Peter. E aí E aí